E aí pessoal do canal Prosperidade Digital, bom, neste vídeo eu quero dar uma dica super especial que eu venho utilizando, né, que é um editor de texto, né, portátil, que tira a distração, né, você sabe que nós que trabalhamos com marketing digital, né, temos que produzir muitos textos, né, isca digital, então temos que escrever muito, né, e você tem muita distração na internet, ao Skype, ao Facebook, então a função desse editor é realmente tirar tudo e qualquer tipo de distração, então eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente você vai no baixa aqui, www.baixaque.com.br e vai procurar pelo Focus Writer. Pronto, tá aqui, ele tem 44,40 MB, né, e foi atualizado no dia 19 de agosto de 2014, né, pega no Windows XP, Vista, 7, 8 e 8.1, né, então você vai clicar aqui em cima, se você quiser, você leia toda a descrição aqui do programa, né, tá tudo bem explicado como ele funciona, né, um programa bem bonito, bem, bem bacana, é, aqui, ó, esse programa é muito bom, cumpre o que promete, evitando distração, recomendo a todos, né, e eu também recomendo, né, eu uso esse programa direto, então você vai vir aqui, alterar, eu aconselho você a baixar sim um instalador, né, para não correr o risco de você instalar algum outro tipo de coisa que você não queira, né, porque o baixa aqui, né, ele acaba instalando outro tipo de coisas aí no seu computador, né, como, é, navegador, tipo aquele, eu não sei, é, é, Rao, aquele negócio de ir de busca, né, e não é legal, né, então você vem aqui, baixar arquivo. download, pronto, eu vou parar porque eu já baixei o arquivo para poder ganhar tempo, né, isso não ia demorar 6 minutos, pronto, tirei daqui, né, bom, aqui está o arquivo, né, ele vai vir assim, dessa maneira, você tem que ter um in-ra instalado no seu computador para poder, é, descompactar ele, né, então eu vou descompactar aqui para você, botão direito, isso aí para o foco do write 1.53. É, lembrando que ele é um programa portátil, então você não precisa instalar ele, né, simplesmente você descompactar e começar a usar, né, só que eu gosto de fazer algo prático, né, então, aí, está aqui, eu gosto de fazer o seguinte, eu clico com o botão direito aqui no, no ícone, né, do aplicativo, é, vem aqui, enviar para, ó, área de trabalho, criar atalho, pronto, eu crio um atalho lá na, na área de trabalho, e vou abrir ele, como eu, 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 desinstalei ele para mostrar para você, né, está aparecendo aqui, dois, né, pronto, abriu, né, então aqui, como, ele está, você vê que é bem bonito, né, ele tira toda a distração, você vê que ele está cobrindo toda a tela, né, é, vamos lá, ele tem um contador de palavras, né, eu vou escrever alguma coisa para você vê-la, aqui, ó, pronto, ó, tá vendo aqui, ó, palavras 12, né, então, de repente, você está escrevendo um artigo, né, os gurus ensinam que você tem que fazer, no mínimo, aí, artigos pequenos, de 500 palavras, aí, né, ou você está escrevendo um e-book de isca digital, né, e é importante você somar, aí, a quantidade de palavras, né, se você quiser, você pode mudar a aparência, né, dele, né, eu gosto de usar muito com tudo escuro, aqui, com, fazendo um contraste com o texto em branco, né, então, se você vir aqui em temas, ó, e em personalizado, mas, antes, eu vou mostrar aqui para você os outros modelos que ele tem, né, tem isso daqui, Gentle Blues, né, olha como é que fica, né, tem esse, esse aqui, Old School, também, eu gosto de usar a tela assim, toda preta, né, com, só com as letras em branco, né, e esse tira a distração mesmo, tem esse daqui, Space Dreams, também, bem bacana, olha como é que fica, ó, muito bonito, e esse daqui que eu já mostrei, né, mas o que eu uso mesmo, eu vou ensinar você como personalizar, você vem aqui, personalizado, novo, você vai criar um novo modelo, né, aí, texto, eu boto branco, eu aumento a letra, boto 24, plano de fundo, você bota preto, pronto, ó, plano de fundo do texto, também, você bota preto, pronto, e é isso, ó, como é que ficou, ó, ficou tudo escuro mesmo, é, pode estar o Skype ligado, tal, não vai te, te distrair, de modo algum, e aqui você, concentração total mesmo, para produzir o seu texto, né, que você tem que, realizar, né, para te sair da, na tela cheia, é, é só você apertar, F11, aqui no, no seu teclado, né, você aperta F11, pronto, ele saiu da, da tela cheia, você diminui, pronto, né, tá, e aí, uma dica que eu dou, né, se você estiver escrevendo artigos com o blog, né, você cria uma pasta, ó, bota assim, artigos do blog, aí bota o nome do, do seu blog, né, do blog prosperidade digital, isso aqui, tô, tô inventando, né, pronto, e aí você vai salvando, né, ó, salvar como, vê lá onde tá, a pasta, né, artigo do blog prosperidade, bota artigo 1, ou bota o nome, artigo 1, ou bota o nome do, do seu artigo, pronto, aí quando, quando você fechar, deixa eu fechar, você fechar, e você abrir ele, ele vai abrir esse, esse artigo, agora, pronta, viu, abriu de novo, aí vão dizer que você quer fazer um artigo novo, aí você vem aqui, novo, pronto, abriu, vou botar aqui, artigo, novo, deixa eu arrastar aqui, pronto, se ele não ficar com a tela cheia, você dá uma mexida, zinha aqui, dá uma arrastada, aperta de novo, aí ele pega, né, pronto, artigo novo, aí você vem aqui, arquivo salvar como, ó, já acho o artigo 1, pronto, bota artigo 2, assim você vai organizando, o artigo do seu blog, já deixando tudo preparado, o artigo 2, aí eu faço assim, tá, pronto, viu, também se você quiser, eu gosto de usar esse, esse preto, igual de usar também com, com ele todo, ele todo em branco, então eu pego, ou deixo a letra branca, né, que já foi, vem aqui branco, e são os modelos que eu recomendo, né, ou tudo branco, ou tudo preto, ou você pode pegar também uma foto, né, do, do seu computador, e, e criar, e, vem aqui, é, deixa eu ver, não, pega esse daqui, vem editar, é, tá vendo aqui, plano de fundo da janela imagem, aperta em cima, ver, alguma imagem aqui, eu vou pegar o mando do Windows, pegar essa daqui, pronto, pronto, viu, eu peguei a imagem do Windows, olha como é que ficou, tá vendo, bacana, bom, esse programa aqui, ele é show de bola, né, ele tira toda, a distração, que você possa ter, né, então, é isso aí pessoal, eu já dei a, essa grande dica, né, esse programa, ele é fantástico, né, o que eu gosto de fazer, é o seguinte, eu pego, é, coloco uma música, tal, deixa eu botar uma música aqui, coloco uma música, um CD, boto na tela cheia, e eu vou escrevendo lá, o meu artigo, tal, ó, papapá, 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 dando espaço, escrevendo, 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 quando eu ver, eu já escrevi milhares de quantidade de palavras, né, porque, sem distração, é muito melhor, bom, peço que compartilhe, e faça um comentário aí abaixo, ok, até mais, espero que você aproveite esse editor, porque é uma mão na roda, aí, ajuda você a produzir bastante texto, sem ter nenhum tipo de distração, ok, até mais.